Bem, repetir aquela equação, tá ok? Você já sabe o resultado dela, que a gente fez ela por som e produto, mas a gente pode desenvolver ela também de uma outra forma, sem usar a fórmula de Bhaskara, tá ok? Mas ao invés disso, utilizando a ideia que ele teve, que é a ideia de completar quadrados, tá? O que me remete a duas coisas. Número 1, se você sabe de qual era uma fórmula e não sabe aplicar, essa fórmula não serve de nada. Mas se você sabe a ideia, você pode chegar aos mesmos resultados sem uso da fórmula, que é o que eu estou querendo fazer aqui, tá? E número 2, que esse processo que a gente vai aprender aqui vai ser mais útil adiante, ok? Então, vamos começar passando o 12 para o outro lado, tá ok? Agora, vamos multiplicar tudo por 4. Por que 4? Porque eu preciso que essa parcela daqui, ó, seja múltiplo de 2, e que essa parcela seja um quadrado perfeito. Primeiro número que é múltiplo de 2 e é com um quadrado perfeito, que a gente pode pensar em 4. Poderia multiplicar por outro quadrado perfeito múltiplo de 2? Sim, mas isso aqui vai dar mais trabalho, vamos trabalhar com números menores possíveis. Então, ó, 4x2 menos 2 vezes 2x, já estou abrindo aqui para facilitar, vezes 7. Ué, remunera, vamos multiplicar por 4? Olha ele aqui, ó, legal? É igual a 4 vezes menos 12, menos 48. Bem, o que é que eu tenho aqui, ó? Tenho 2x ao quadrado. O que é que eu tenho aqui, ó? Menos 2 vezes 2x vezes 7. Legal? Então, quem está faltando? O quadrado dessa criança aqui, ó, beleza? Que é um quadrado de 7, 49. Então, vamos somar 49 de cada lado, ok? Então, aqui vai ficar 2x menos 7 ao quadrado, ó, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Legal? Falei mais, na verdade, aqui eu estou trabalhando com menos, beleza? É o problema da decoreba. 49 menos 48 é 1. Agora, vamos lá. Vamos extrair a raiz. x2 menos 7 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1. 7 para o outro lado. 2x é igual a 7 mais ou menos 1. Então, x vai ser igual a 7 mais ou menos 1, dividido por 2. 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. 7 menos 1, 6, dividido por 2, 3, que era o resultado esperado, que a gente desenvolveu sem utilizar a fórmula de Bhaskara, apenas completando os quadrados. 8. 9. 10. 12.